Meu parceiro, tamo junto, Rocha ao vivo Só me cuidando quando o fogo entrar no mato Com o boi cigano é ligeiro engolgado Pra pegar ele tem que ter opinião Ô, bilhão! Ao vivo, ao vivo! O fazendeiro me abrazou e foi falando Este boado com o amor de Cristiano Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Bora, meu parceiro, Jandir! Ao vivo! Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando, mas na preta avistei ele Tem quatro gritos, botei o cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu correndo a procura da bachada Deixando pedra e cascada da cungueira Fui pegar ele lá dentro do grudilão Ô, meu parceiro Gélico, tamo junto! Levando o acordeão ao vivo O touro bem não aguentou mais a carreira Amarrei ele no tronco de anueira Amarrei ele num tronco de anueira Deixando o cheiro da casca da catungueira No meu chapéu na perneira do jibã Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui bater e tive muita confiança Corri com o gado e honri minha profissão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui bater e tive muita confiança Corri no mato e honri minha profissão Falou, vaqueirão! Ao vivo! Bora devando o acordeão! Volta pra adorar! É isso aí, seu irmão!